Bem meus amigos, sabemos que com essa grande oscilação pela qual o Bitcoin está passando Muitos se sentem inseguros a respeito do que fazer É hora de vender, de repente o preço cai mais e a gente compra Ou é hora de comprar porque a partir de agora o preço vai subir E o que acontece é que não tem muita gente se posicionando Tanto quanto estava o mercado em alta, né? E agora o CZ, que é o CEO, o fundador, idealizador da Binance Ele decidiu falar a opinião dele a respeito disso Vamos dar uma olhada Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é dela, da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um vídeo tutorial de um robô de operações Que trabalha com a API configurada na Binance e várias outras corretoras Então vamos lá Bem meus amigos, então o Chapengzal, vulgo CZ, CEO, criador, fundador e tudo mais aí da Binance Ele deu um depoimento, na verdade em uma entrevista recentemente, falando a respeito desse inverno cripto Desse mercado de baixa, dessas grandes oscilações que estão acontecendo Inclusive a Binance foi uma das corretoras que quando as oscilações fortes vieram, eles deram umas travadinhas nos saques Isso aconteceu inclusive com as principais corretoras do mundo Corretoras pequenas, você não viu isso Então as brasileiras, por exemplo, passaram reto Mas quando você olha para Coinbase, Gemini, inclusive empresas que não são necessariamente corretoras de criptomoedas Elas deram uma travadinha na hora que houve essa grande oscilação O que é um mecanismo padrão aí das grandes corretoras Bom, daí perguntaram para o cara, e aí, como que a Binance vai se sair diante dessas incertezas aí do mercado E ele disse o seguinte, não é a primeira vez que passamos por um inverno cripto Se estivermos em um inverno das criptomoedas, seria o meu terceiro e o segundo da Binance Então não é a primeira vez que passamos por isso Bem, o CZ também citou que aproveitando essa baixa é a melhor hora para começar a contratar a galera E olha só que interessante A Mercado Bitcoin mandou embora 90 pessoas A Coinbase mandou embora mil e tantas pessoas, que equivale a cerca de 20% dos funcionários E o CZ está falando que vai contratar, cara E olha só, e claro, ele está entrando aqui no Brasil oficialmente, a Binance Tanto é que o volume de operações dela, comparado com a das brasileiras, né, está terrível, né Está muito difícil de bater Por isso que as outras corretoras estão tudo chiando, aproveitando o portal de notícias para atacar pedra E olha, eu não estou defendendo a Binance não, né, mas a questão é que corretora é tudo igual, tá? Então quando você vê uma corretora e fala, ah, corretora não faz isso, né? Só que normalmente eles não falam de maneira direta, eles não têm muita coragem Então eles usam o portal de notícias que eles são donos para falar essas coisas Bom, enfim, ele disse, agora os mercados estão mais equilibrados, então os melhores talentos estão disponíveis E queremos contratá-lo Bem, pessoal, e apesar de eu trabalhar com o sistema de referência da Binance Apesar de eu utilizar praticamente só essa corretora, né Pelo menos ela é a que é responsável pelo maior volume das minhas operações Necessariamente eu ainda sou da regra de que dinheiro, criptomoedas, você deixa na carteira Você não vai deixar em corretora Se a corretora der pau, se a corretora apresentar algum problema, se o governo quiser Todo tipo de coisa ruim pode acontecer quando seu dinheiro está em corretora E não é porque a Binance que é a maior do mundo que eu vou falar assim Ah não, com exceção da Binance Não, cara, você vai deixar em corretora a grana que você vai operar Você vai passar aí 10 dias sem operar, tira da corretora, manda para a carteira Quando você for operar, você passa para a corretora de novo Dinheiro não é para ficar parado em corretora não A não ser que haja uma justificativa, de repente você está fazendo um stake com alguma corretora E olha assim, normalmente stake com corretora, sem ser em carteira nativa, paga menos Então, tecnicamente, se você está deixando dinheiro lá para fazer stake Ao invés de fazer stake em carteira nativa, é porque você está trabalhando com a grana proporcionalmente baixa Mas ainda assim, se está rendendo, é uma justificativa Agora, quando se trata de trade, por exemplo, ou hold, né Hold não tem desculpa Trade você vai deixar só que você vai operar naquele dia, ou no máximo naqueles 3 dias, uma semana E outra, né, você nunca opera com a sua banca toda Bom, e o que eu vejo é que, apesar da Binance estar entrando aqui no Brasil E muitos clientes estarem pulando fora Tem muita gente entrando agora na corretora Quem realmente tem dinheiro para se segurar, para ficar firme diante dessa crise Está aproveitando o momento para comprar O cara está acumulando E essas pessoas que acumulam agora serão as próximas pessoas ricas aí no futuro Se é que já não são ricas, né Se são ricas, vão ficar aí muito mais ricas Então, muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil Deixa um like, um comentário E até mais Um comentário Então, muito obrigado por ter assistido